Quem, ao chegar de manhã, junto ao teu traveseiro, vai te falar de amor? Quem, ao beijar-te a boca, sentirá o desejo que eu sinto amor? Quem, te dirá sim, te quero, e te abrace tanto, como eu faço amor? Quem, verá em teu sorriso, toda a ternura que um Deus criou? Quem, aos quatro ventos, gritará sim, te amo, como faço eu? Quem, diga-me amor, não, não poderás, estou certo amor, não me esquecerás Quem, em tua vida toda, te dará o carinho que te dou amor? Amor, quem, vai porém em tua janela, essa rosa vermelha, que te oferta o amor? Sei, que em tua vida alguém, tão somente um dia, pode dar-te amor Porém, sei, que não poderá, adorarte tanto, como eu, amor Quem, quem, aos quatro ventos, gritará sim, te amo, como faço eu? Diga-me amor, não, não poderás, estou certo amor, não me esquecerás Diga-me amor, quem, quem, como eu faço amor? Diga-me amor, quem, 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 como faço eu? Tchau, tchau.